E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo está agilizando as conversas políticas para ver se após a conclusão do impeachment consegue agilizar também as medidas que podem garantir o ajuste das contas públicas. Mas tem ido com cautela, porque está lidando com questões polêmicas. Começa com a limitação do aumento de gastos que pode mexer com interesses corporativos. Se fala numa limitação a partir do ano que vem, mas o governo além de ter endossado um reajuste do funcionalismo, uma rodada, aquele reajuste que foi aprovado pelo Congresso, ainda concordou com a exclusão da suspensão dos reajustes pelos estados no acerto da renegociação das dívidas. E agora não se posicionou claramente quanto aos projetos de reajuste do Supremo, da Procuradoria e da Defensoria. Outra matéria muito polêmica vai ser a reforma da Previdência, que junto com a limitação de gastos pode estabelecer uma trajetória melhor das finanças públicas nos próximos anos. Mesmo que resultados mais expressivos demorem para aparecer, o avanço dessas matérias já pode assegurar um ambiente de maior confiança, que ajude a acelerar investimentos, reduzir o aumento da dívida pública com juros menores praticados pelo mercado. Com confiança, credibilidade, toda a economia pode funcionar melhor. A interinidade, que está chegando ao fim, reforça a cautela. Isso até explica concessões como as que eu citei, só que depois não haverá mais essa desculpa. Vai ser hora de arregaçar as mangas e mostrar serviço, resultados concretos e não apenas promessas. A questão é que o fim da interinidade não acaba com a resistência política a essas propostas. Os opositores, parte deles pelo menos, também podem estar mais cautelosos para que nada dê errado em relação ao impeachment. E fora essa resistência, o governo Temer ainda terá pela frente um calendário desfavorável, marcado pelas eleições municipais. De qualquer modo, a expectativa é de tempos melhores. Ainda que não tenhamos uma reversão maior de cenário, dá para esperar por mudanças favoráveis. Em 2017, a economia deve voltar a crescer com inflação mais baixa e mais investimentos, o que já vai trazer algum alívio mais perceptível para a sociedade em geral. Difícil imaginar um ano ruim como esses dois últimos que tivemos, incluindo 2016. A economia pode até respirar melhor no último quadrimestre, mas ainda vai ser um período de indicadores bem negativos. O retrocesso, a desorganização foram pesados demais, para que possamos contar agora com uma mudança mais rápida. Eu volto na quinta, até lá.